Vem aí, José Onix, diretamente do Rio de Janeiro. Tudo bem, garoto? Esse já é de casa. Fique à vontade, viu? É Jesus, vivendo cada dia. É Jesus, eu tenho alegria. É Jesus, ó doce e harmonia. É Jesus, desfruto a paz de Deus. É Jesus, na rocha inabalável. É Jesus, o homem comparável. É Jesus, no Deus tão adorável. É Jesus, o mal não temerei. É Jesus, a graça é infinita. É Jesus, ó bênção inaudita. É Jesus, minha alma é bendita. É Jesus, eu tenho a salvação. É Jesus, não temo o mal e a morte. É Jesus, estou firmado e forte. É Jesus, meu barco rumo ao norte. É Jesus, eu sempre te vencer. É Jesus, vivendo a cada dia. É Jesus, eu tenho alegria. É Jesus, ó doce e harmonia. É Jesus, desfruto a paz de Deus. É Jesus, na rocha inabalável. É Jesus, no homem comparável. É Jesus, no Deus tão adorável. É Jesus, o mal não temerei. É Jesus, a graça é infinita. É Jesus, ó bênção inaudita. É Jesus, minha alma é bendita. É Jesus, eu tenho a salvação. É Jesus, não temo o mal e a morte. É Jesus, estou firmado e forte. É Jesus, meu barco rumo ao norte. É Jesus, eu sempre te vencer. É Jesus, eu sempre te vencer. É Jesus, eu sempre te vencer. Sucesso! Sucesso! Show! 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 Mais uma do José Onyx, o nosso Momento Gospel. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus, o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha em poluta. Certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto na frente me encontra. Até que eu possa ver na glória. Se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões e Cristo prosseguindo avante. Não os veis com que valor combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo mesmo vacilante. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto na frente me encontra. Até que eu possa ver na glória. Até que eu possa ver na glória. Se alegrando da vitória. Onde Deus vai me coroar. daite pressa, não vacilante. Hoje Deus te chama. Para vir espelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama E peleja contra, ouve o tentador Eu quero estar com Cristo Onde a luta se trava No lance imprevisto Na frente me encontra Até que eu possa ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar A peleja é tremenda Torna-se reinida Mas são poucos os soldados Para batalhar Oh, vem libertar as pobres Almas oprimidas De quem furioso As quer tragar Eu quero estar com Cristo Onde a luta se trava Sucesso No lance imprevisto Na frente me encontra Até que eu possa ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar Sucesso 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 Virou Atento Mega festa Com toda a equipe No mês de dezembro Gravando o programa Lá na feira de São Cristóvão Irã, eu quero Mandar um abraço aqui Para uma pessoa Que eu sou fã Que eu conheci ele hoje Aqui Ele é cantor e apresentador De televisão Del Rubens Ah, esse é fera Esse é Del Rubens Isso Obrigado pela presença Meu querido Chamem ele As igrejas Os eventos gospel Rádio, televisão Shows Chama que ele vai Tá bom? Obrigado, valeu Veio em dezembro Recebeu a nossa premiação Foi top No ano passado Caravana da Clarice Aquela gama de artistas bons Do Rio de Janeiro Pois é, eu estou feliz demais Obrigado por ter vindo Gratidão, vem Valeu, obrigado No nosso momento gospel Vamos aplaudir José Onix Obrigado, querido Obrigado